Música Quem traz sobre o corpo O corpo sente na tua morte Talhar a ferro e fogo Nas profundezas o corte E a bala escorrendo O vento que cala Morre contigo Vai em esmolto que estás agora Relógio no chão da praça Batendo Avisando a hora de mim E a raiva passou Descende o repetido O rubio de teu cabelo Viva, vive contigo Viva, vive contigo Viva, vive contigo Urua, vive contigo O vento que calamelo As profundezas o corte A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.